Gente, ai como é bom dizer, eu avisei, como é bom. A cabeçuda, a Álvaro tá lá nos stories dela reclamando, ó, tem minhas pantuflinhas que estão aqui vibrando, que até o controle roubaram da casa dela. Entendeu? Diz que um amigo do Felipe foi lá, abriu o closet dele, passou os brushes todo, chamou o closet dele de micoso, pintou e botou na cara dele. Eu acho que é pouco. O outro lá, o bicho rastejante, só me esquece a cabeça porque o chifre é muito pesado. Ó, já deixou coisa aqui. Deixa eu ver muda dele. Isso aqui, gente, ó o short que o Gustavo usa. Vocês acham que ele é inocente? Olha o tamanho do short. Isso aqui cabra do meu irmão. Fica mostrando a pulpa da bunda. Camisa de... Camisa de time. Repara. Isso aqui foi algum macho que deu. Tá com cheirinho dele. Sempre que ele vai, ele esquece alguma coisa. Óculos. É bom. Eu vou levar bem na macumbelha pra amarrar você em mim. Tem coisas que realmente servem pra acontecer comigo, né? Ontem veio o povo aqui pra casa, o Felipe trouxe o Pikmin, né? O Guilherme que ele tá ficando. Gente, um menino não me chega no meu closet e ele abre todos os meus gloss da Riley Bieber. Eu nem tenho usado. Ele simplesmente abriu todos e começou a passar na boca dele. Na boca dele, parece que comeu oito frangos fritos. E passou no dedo. Ó, gente, dizer noção não é pra todo mundo, né? Não adianta ter um rostinho desse bonito e você sai noção. É o mesmo que nada. Pikmin safado. Pegou, gente. Abriu todos. Todos. Eu nem tinha aberto. Ele abriu todos. Sem noção. Ele se trancou aqui dentro. O Felipe disse assim. Ah, ele quer ver se eu posso. Dá, deixa eu ver, né? Gente, eu sou uma pessoa desapegada a tudo. Tanto que os meninos vieram aqui. O Felipe não tinha nem roupa. Ele levou nove roupas minhas agora. Mas abriu minhas coisinhas já foi demais. Aí eu já comecei a ter um ódio mesmo. Ele ainda achou de bom tom postar em suas redes sociais. Fazendo tour pelos meus blushes da Harley Bieber. Achando pouco, ele pegou, gente, o meu blush. Olha isso aqui. Esse blush é caríssimo. Tô pagando até hoje. Olha pra aí. Ele vai passar na mão. Calma que ele vai passar na mão. Olha o que ele faz do meu blush na mão. O menino tava achando que era o quê, gente? A Mari Maria foi... Meu Deus do céu. Olha o que ele fez de meu blush. Eu tô postando aqui porque é a mesma pachurra que ele teve de postar nas redes sociais. Eu tô tendo de postar aqui. Que não sei noção, gente. Conheci o menino. É. É realmente o posto mijando no cachorro. Eu conheci o menino, gente. Ele não fez nem 24 horas ainda. Conheci o menino ontem. Era às quatro e meia da tarde. Que intimidade é essa que ele achou que tinha? Mas tudo bem. Uma não. Sabe quem vai sofrer com isso? Senhora Felipe Reis. Não, eu. Mas é bom que a gente vai aprendendo. Por exemplo, eu agora não quero receber mais ninguém em casa. Entendeu? Nem receber ninguém. É pra gente fazer o nosso social. Roubaram o controle da minha TV, gente. Quer dizer, eu acho que eu perdi. Mas eu já virei a casa de cabeça pra baixo. A Mayden veio aqui arrumar ontem pra me ajudar. Virou a casa de cabeça pra baixo. Não achou o controle da TV. Quem é que pega o controle da TV? Bichos rastejantes. Eu devo estar maluca mesmo. Eu tava maluca. Eu tava no rotor. Até o dia que eu explodir, gente. Igual a dona redonda na novela. Ninguém vai... Entendeu de nada. Achando pouco, o senhor Pikmin ainda veio no meu close e falou bem assim. Ai, que bonecos são esses? Ai, são bonecos colecionáveis. Ele fez mais pra quê? Eu disse que eu gosto de colecionar boneco. Ele fez mais corretudo. Eu disse, porra! Não! Eu comprei um boneco. Gosto de colecionar. E eu deixo assim no meu close. E aí, ele me chamou de mico. O filho falou que eu sou um mico. Quando ele me chamou de mico, eu não me segurei. Eu dei um fixe na cara dele. Porque ele fala... Ele mistura... Ele é Pikmin mesmo, gente. Ele mistura palavras em inglês e em português. Odeio. Odeio. Ai, não sei o quê. Que fã. Que fã de minha buceta. Arreganhada. Aí eu cheguei e falei pra ele. Falei meio assim. Mico? Mico é você falar que fã. Que fã. O garçom tava com o broche do novembro azul, né? Do câncer de próstata. Aí ele fez... Ai, que fã. Pra pro garçom. Que fã do quê? Ah, dá uma. E ele questionava tudo. E ele fez assim. Por que você não tira da caixa? Se você vai limpar depois o por um, porra! Tem coisa, gente, que não se deve perguntar. Você tem que olhar se achou bonito ou bom. Se você achou... Se você achou feio, guarda pra você. Travou. Não foi, gente. Foi a energia apesar do menino. Do Pikmi Funny. Faz besteira. A besteira passou. Passou. Eu tô calma, gente. Juro. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu tô calma. E tá tudo bem. Eu tô calma. Eu tô calma. Eu tô calma. Eu tô... É um... O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Comecei a falar Você que não canta Eu sigo meus pensamentos Onde estiver Minhas orações Eu vou pedir a Deus Ilumine os passos meus Eu sei que Ela nunca compreendeu O plano do Ivo Se sair de lá Como pra mim Eu matava a mente Ah, mudou a tela minha, foi Menino, como elas são aprendadas Diga Rapaz Eu sempre tenho várias mães Gente, ai, como é bom Dizer, eu avisei Como é bom A cabeçuda A Álvaro tá lá Nos stories dela Reclamando Ó, tem minhas plantufinhas Tão aqui vibrando Que até o controle Roubaram da casa dela Uhum Entendeu? Diz que Um amigo do Felipe Foi lá Abriu o closet dele Passou os brush Todo Chamou o closet dele De micoso Pintou e bordou Na cara dele Eu acho que é pouco Entendeu? É isso que ele merece Muito mais Quando eu cheguei lá Naquele dia que eu vi 200 pessoas Naquele apartamento Eu digo Hum, isso não vai prestar Isso não vai prestar Desapareceu o controle Entendeu? Comer as comidas todas Subir em cima do sofá Com os pés sujos Um vandevu Um vandevu Entendeu? Ai, porque você Dizer, ai, sei o que Acho é pouco Cabeça de chibata Entendeu? Porque casa É pra gente fazer Um oba-oba ali E manda embora No mesmo momento Botar um bando De gente Pra dormir de casa Hum, hum, hum Vira poleiro Achei o máximo Menino que fez isso Com os gloss Era pra ter feito Mais na cara dela Que ela merece Assim ela aprende Ah, mas quando eu falo Eu sou a velha Eu sou a chata Eu sou não sei o que Bom Gosta assim Não, não, não Aqui em casa O povo até pra pisar no chão Tem que Revirar dos pés Com as mãos Tem que andar assim Com as mãos Não, também não é isso Tudo não Mas é Por isso que eu tô fazendo Um barzinho lá embaixo Que a pessoa já entra Pelo meio dos matos Escorregando na lama E fica só no barzinho Do barzinho pra lá De jeito nenhum Olha, o menino fez um O menino fez um Cara de pau do cranco Mas quem fez que levou Seu Felipe Hestens Entendeu? Aquele Felipe Hestens Não vale nada Nada Nada, nada Levou o menino Soltou o menino lá Parece que o menino é rico Não é pique, né? Que mistura inglês Com português Esses meninos que falam Ai, fã Ai, fã Não sei lá O menino até bonito Entendeu? Acho que o Felipe Hestens É arreganhado lá Nesse coisa Ando pra cima do menino Levou o menino Soltou na casa do Alvaro Ok O menino abriu os glóis Passou na boca Passou na mão Passou no pé Passou no cu Olha, foi um problema Ó, aqui ele tá revoltado Com o menino, ó Entendeu? Lá nos histórios dele Capeste que não é mão do menino, ó Ó, o menino passando O menino capeste Abriu todos os glóis dele Passou na mão Achou o custo dele feio Olha Os glóis tudo novo Ele revoltado, ó O menino se trancou Dentro do clássico dele E ele tem conhecido O menino há 24 horas Ó O menino aí Com a bochecha toda Rosada Parecendo que levou Duas tapas na cara Olha aí Olha a boca Eita caralho Amei esse menino Juro Toma, cabeçuda Falta de aviso Não foi E o menino tchua Também Passou na mão Olha A boca parecendo Que botou a boca No óleo Olha Que comer um dogão Um podrão Na madrugada Só o sebo Ai Como é bom Tá bom Tá bom Obrigado.